Nesse vídeo eu vou te mostrar um dos melhores aplicativos para você ganhar dinheiro na sua conta bancária. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre um aplicativo aí, um dos melhores aplicativos do momento que você ganha R$10 só por se cadastrar. Você simplesmente vai fazer o cadastro e vai ganhar R$10. E para quem ficar até o final do vídeo, eu vou mostrar mais uma forma de você ganhar, além desses R$10, você vai ganhar muito mais do que isso. Então fica no vídeo até o final, deixa o like aqui abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, pegue esse vídeo aqui e compartilhe ele nas suas redes sociais, assim você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e eu vou poder trazer mais conteúdo aqui gratuito para vocês, ensinando você a ganhar dinheiro na internet. O app pessoal é esse daqui do Banco BMG, você vai abrir uma conta nesse banco aqui, ela é gratuita, você não vai pagar nada por isso, você não precisa fazer depósito, você não precisa fazer nada para poder ganhar os R$10. Então assim que você efetuou o download desse aplicativo, você vai clicar aqui em abrir sua conta. Aqui você vai digitar o seu CPF, ele vai pedir para você tirar uma foto aí da sua habilitação ou da sua identidade, dos seus documentos, vai pedir para você tirar uma selfie segurando o documento também. E assim que você abrir a sua conta, é muito simples, você vai para uma assistente virtual que é a Duda. Essa assistente virtual vai te perguntar se você recebeu alguma indicação, você vai colocar o código que está na tela, logo aqui do lado. Porque se você não colocar este código, você não vai ganhar os R$10, mas você precisa colocar o código para você ganhar. Então isso é muito importante. Então depois que você colocou o código, eu vou entrar aqui no aplicativo, vou mostrar a vocês, vou colocar aqui minha digital, beleza. Ele já vai acessar o app aqui, se ele demorar um pouquinho para carregar, não preocupe, porque a demanda por esse aplicativo está muito grande. Esse aqui é um dos melhores aplicativos para você ganhar dinheiro. E eu vou apresentar para vocês aqui o app e já já vou mostrar a vocês como você faz para ganhar mais dinheiro com esse app aqui. Você não vai ganhar só R$10, você vai ganhar muito mais do que isso. Então aqui eu vou arrastar para o lado, toque para mostrar, veja aqui que eu tenho os R$10 que eu fiz o cadastro, já está aqui na minha conta. Eu posso transferir esse dinheiro aqui para outra conta através do Pix ou através de um TED, que o Pix foi uma das melhores coisas que fizeram. Então você vai poder receber o dinheiro na mesma hora. Assim que você faz o cadastro e coloca todos os seus dados ali, envia seus documentos, em até 48 horas eles vão aprovar a sua conta. Aprovou, você vai ganhar os R$10, mas você vai ganhar os R$10 só se você colocar o código que está aqui do lado. Ou um código de algum outro amigo aí que você queira também, vocês ficam à vontade para isso. Então aqui é bem simples para você ganhar os R$10. É somente isso que você tem que fazer, não precisa pagar nada, fazer nada. E para você ganhar mais dinheiro, você pode descer aqui a tela um pouco mais para baixo e clicar aqui, indique e ganhe. Como funciona esse indique e ganhe? Veja aqui que está aqui o meu código, SAV74U1. Então esse aqui é o meu código, veja aqui, indique nossa conta e ganhe R$10. Então quando você indicar a conta para alguém, essa pessoa que colocar o seu código, ela vai ganhar R$10. E você também vai ganhar R$10, então se você utilizar o meu código aí, eu ganho R$10 e você ganha R$10. Então a gente ajuda um ao outro. Olha lá, divulgue seu código de indicação para os seus amigos, familiares e quem mais você quiser. Se a pessoa que você indicar abrir uma conta, vocês dois ganham R$10 direto na conta. Bem simples. Então basta você copiar o código aqui e enviar para as pessoas. E aqui eu vou clicar aqui, veja como funciona lá. Tudo começa com o seu código exclusivo. Agora você tem um código só seu para divulgar para os seus amigos e familiares. Sempre que alguém abrir a conta, vocês dois ganham R$10. Beleza, foi o que eu expliquei. Passando aqui para frente, peça para quem você indicou usar seu código. Então você vai ter o seu código aí. Quando a pessoa se cadastrar, ela tem que usar o seu código para vocês dois ganharem R$10. Ele pode fazer isso pela Duda, na abertura da conta, ou pelo menu, na seção Código de Indicação. Em até 48 horas, após a abertura da conta. Então é isso aí. Você abriu a conta ali, aprovou seus documentos. Então você já tem que ir correndo lá na Duda. Ela automaticamente vai entrar na tela e você vai colocar o seu código de indicação. E passando aqui para frente, você ganha seu amigo também. Quando seu amigo digital, o seu código confirmar o envio, vocês dois recebem R$10 na sua conta em até 3 dias. Então é isso aí pessoal. Em até 3 dias vocês recebem o valor na sua conta bancária. Lembrando que está falando que é 3 dias, mas eu acredito que seja só 3 dias úteis. Então é assim pessoal, que vocês vão ganhar os R$10. E para mostrar a vocês aqui que você pode sacar, eu vou clicar aqui em Pix. E aqui por exemplo, eu vou clicar em Enviar Pix. E agora eu posso escolher o número de, sei lá, CPF, tudo. Eu vou colocar o CPF. Vou enviar direto para a minha conta. E agora eu vou clicar em Continuar para o valor. Agora eu vou escolher o valor que eu quero fazer a transferência. Vou clicar aqui em cima e vou colocar os R$10. E vou clicar em Continuar para Revisão. Aqui já está mostrando todos os dados aqui para eu poder efetuar a transferência pelo Pix. E vou clicar em Enviar Pix. Então aqui para eu poder enviar, eu vou ter que ativar o token. Então eu clico aqui em Ativar. Ele vai pedir aqui para eu poder tirar uma selfie. Posicione o celular na altura dos olhos. Fotografa. Apenas você escolhe um local bem iluminado e tal. Então eu vou tirar uma selfie aqui agora, por exemplo. Pronto, eu tirei a minha selfie aqui. Para ele poder já cadastrar no sistema. Já estou aguardando aqui, por exemplo. Pediu a minha senha. Pronto, agora eu vou enviar um código SMS aqui para mim. Para mim poder colocar aqui e validar a minha transferência. Aqui no caso eu vou ter que validar aqui a minha selfie para poder receber esse valor. Pronto, agora eu digitei o código. Eu clico em Continuar. Vou colocar aqui minha digital. Pronto, aqui minha solicitação aqui do Pix foi realizada com sucesso. Sucesso aqui, eu já enviei o dinheiro para minha conta bancária. Vamos dar uma olhadinha agora se esse dinheiro já caiu aqui na minha conta. Eu vou fechar aqui. Vou vir aqui no meu Nubank. Vou abrir ele. E vamos olhar aqui se já caiu este valor. Vou clicar aqui no saldo da conta. E logo aqui abaixo, aqui ó. Veja aqui ó. Transferência recebida. Hoje, Pix. Que é meu nome aqui, onde está a minha conta. Então é isso aí pessoal. É assim, vocês vão ganhar dinheiro bem fácil. E você pode transferir para sua conta bancária na hora. Então é isso aí pessoal. O link para você baixar o app está aqui abaixo na descrição. Utiliza o meu código aí que está na tela. E também está aqui abaixo na descrição para você ganhar os R$10. É importante que você utilize o código. Senão você não ganha, tá bom? Então é isso aí pessoal. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. E aqui abaixo também na descrição tem o link da lista VIP no Telegram. Entra lá para você ficar sabendo em primeira mão aí dos melhores apps e sites para você ganhar dinheiro na internet. Um abraço pessoal e falou!